Olá meus amigos orquidófolos, tudo bem? Então meus amores, apenas para falar, tá? Que sobre o vídeo promocional do sorteio do Kit de Catacetos em parceria com o Rafael Bresca e a Natália Sambrosio o importante é que vocês comentem no vídeo embaixo aqui no meu canal, tá? Para poder concorrer. Quanto a seguir o Rafael Bresca e a Natália é só procurar direitinho que vocês vão achá-los, tá? E segui-los, adicioná-los, tá? Mas é uma forma de estar divulgando o trabalho deles e de vocês terem a chance de conhecer os excelentes produtos que a empresa do Rafael Bresca e da Natália estão produzindo e podem chegar até vocês através de compras, tá bom? Então vamos para mais um vídeo. Primeiro um beijo para Emilene Freiberger. Beijo, Emilene. Juninho de Deus, super beijo, Juninho. Tereza Cristaldo, beijão meu anjo. Katia Regina Schmidt, mega, mega beijo. Então, amores, também sobre o Facebook, tem uma página no Facebook chamado Núcleo Orquidófilo do Vale do Rio Doce que é um núcleo que eu ajudei a fundar aqui na minha cidade, tá bom? E se você puder dar uma curtida lá na página, eu vou ficar feliz, tá bom? Então, amores, eu quero aproveitar a floração das espécies que envolvem o gênero Guariante, tá? E falar um pouco para vocês sobre esse gênero e também sobre a enciclêa Cordigira, que são plantas estrangeiras que são amplamente difundidas e cultivadas aqui em nossas coleções no Brasil, tá bom? Então, primeiro, eu vou usar aqui uma Guariante Skinnery como exemplo da minha amiga Neuza Pereira, daqui de Governo do Valadares. Olha isso, gente. Para! Então, a Guariante Skinnery, antigamente, era chamada de Catleia, né? Mas o nome correto é Guariante, tá? Esse gênero, ele possui algumas espécies, poucas espécies. A Oranchaca, que é a mais conhecida, que dá a flor laranja. E tem umas que também florescem com cor amarela. A Balgeriana, que floresce no verão, inclusive usa-se muito ela para hibridar com Catleia Labiata, para se criar a Catleia Portia. A Patine, que é uma nova, é uma planta, assim, pouco conhecida, né? A Guariante Patine. E a Skinnery, que eu acabei de mostrar para vocês. Essa é uma variedade Ceruliense, Amesiana, não sei ao certo, né? Porque as flores são bem claras, mas a coloração normal dessas flores são tipo um lilás mais acentuado, tá bom? Então, o gênero Guariante, ele é muito usado na hibridagem, e muitas pessoas ainda costumam chamá-las de Catleia, mas não são Catleia, são Guariantes, tá? Elas vão desde a América do Sul, certo? América Central e no México, que é a América do Norte. Ou seja, o gênero, ele, né, ele existe em toda, quase todo o continente americano, tá? No México, existe algumas espécies, tá? E, se eu não me engano, só a Patine, que é da América do Sul. As demais é da América Central e América do Norte, tá bom? Aí existe a Aguariante guatemalense, que é um híbrido natural entre a Orantiaca com a Skinnery, tá? A Balgeriana, igual eu falei, floresce mais no período do verão, né? Estamos no final de inverno, entrando a primavera, então nós temos a Skinnery florida e também a Orantiaca também costuma florescer nessa época, porque as minhas estão com botão. Eu queria mostrar, mas ainda não desabrochado, tá bom? Eu queria mostrar também, porque essas plantas a Neuza Pereira deixou aqui na minha casa pra levar pra sétima exposição de Orquídeas do Novardi, que vai ser nesse fim de semana, dia 2 e 3 de setembro, aqui em Governado Valadares, na Praça dos Esportes, da minha cidade, e eu tô muito ansioso. E agora, eu queria mostrar pra vocês a maravilhosa Enciclê Cordígira. Gente, olha isso daqui. Maravilhoso, né? Então, a Neuza tem essa planta já há alguns anos, inclusive, alguns vidros que eu vendi, foi cápsula desse exemplar que eu cruzei, tá? Com esse outro exemplar. Gente, olha o labelo dessa Enciclê Cordígira. Então, a Enciclê Cordígira é muito fácil de cultivar, né? Aqui no nosso clima, elas adoram. Pela saúde da planta e das flores, vocês podem perceber que a planta se desenvolve muito bem aqui. Eu vou ver se eu consigo comprar uma Enciclê Cordígira e usar as polinhas dessas meninas para fazer novas cápsulas, porque o mercado é escasso desse tipo de planta. E é uma das Enciclêas mais belas por produzirem flores tão vistosas e tão grandes. Então, a Enciclê Cordígira, ela vegeta no México, Peru e Guianas. Mas é uma planta, assim, que ama nosso clima brasileiro, tá? Lembrando que a Enciclêa gosta de menos água e mais luminosidade. Eu gostaria de mostrar, eu sempre vou tentar fazer isso, pegar duas ou três plantas específicas e falar um pouquinho para vocês. Sobre aguardiantes, o mesmo cultivo de Cattleya. No entanto, é uma planta também que gosta mais de calor, tá? É, raízes mais arejadas, não gosta muito de ficar estagnada com água. Típico das Cattleyas bifolhadas, como a Metis toglosa, a Gutata. Cuidado com essa planta com excesso de água, que elas não gostam muito, tá bom? Amores, qualquer dúvida, é só perguntar. Beijão!